Fala pessoal, tudo bom? Percy aqui. Vou aproveitar hoje para fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a minha extrema alegria. Estou aqui com o meu mercenário, meu mesmo mercenário, eu estou com o meu set zerado, está zerado, não tem nada. Anel zerado, já estava. Mas então, esse vídeo aqui é um vídeo de PVP, eu só estou mostrando a vocês que estou com o set zerado. Então sabe aqueles carinhas que viram e falam assim, poxa Percy, você só me mata porque você tem um set de FU mais 9. Hoje não tem desculpa, tá? Então eu estou aqui me bufando, cadê o boticário de ataque que está carregando. Eu vou PVP, estou de nick branco, tá? Vou colocar aqui o autoporte, ativar, porque aqui no lago está cheio de noob, inclusive o noob que eu mato direto aí. E eu vou mostrar para vocês que eu não preciso do set mais 9 e tal para poder matar esse pessoal. Ó, aqui no lago, está o Rael, cadê o Matias? Será que o Matias foi embora? Então o Rael, o Lipezinho, está aqui, tá? Para quem não conhece, é um Sika Nirvana, com o set FU mais 5. Esse mercenário ali também tem um set Nirvana. Tem os mercenários aqui que tem um set 200k, estava aqui agora. Eu falei que eu ia pegar a buff e parece que eles foram embora. Ó, tem um mate, tá? O mate, ele tem a daga mais 11 e o set está zerado também. Ah, tem umas partes mais 4, mais 5. Daga mais 11. E eu prometi que eu ia voltar e ia matar eles, né? Como tarefa dada é tarefa cumprida, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó o Matias aqui, ó. Ó o Matias, grande Matias. Vou mostrar para vocês que é bem simple, bem simple mesmo. Vamos lá. Vou pegar o Lipezinho, que é o My Noob. Ó o Matias se buffou. Morre Matias. O Sikia tentou dar um combo em mim bem falho. Morreu. Ó, eu farmei. E eu ia me atacar, não? Ó o Matias aqui. Ó, ó, ó. Vou pegar um X. Olha quem está vindo. Deu ruim, Matias. Tô sem recurso, sem Mune, sem porra nenhuma. Obviamente, eu ia morrer, né? Se ele me stunasse. Ó, chegou um Arqueiro ali também. Ó o Matias de novo, velho. Ah, tá de Nick Branco, senão ia matar. Vamos ver o set do Arqueiro. Um, Zerado, mais 5, 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 7. É, tá até bem equipadinho. Vou ficar olhando tudo, senão eu perdi tempo. Ah, tá. Então vamos lá. Tem 1, não, esse ali não conta não. Tem 1, 2, 3 com Sikia, 4 com o Mat. Tudo contra mim, né? Beleza. Eu não queria pegar Red. Mas, como os caras estão de Nick Branco, eu acho que vou ser obrigado a pegar Red. Então, o primeiro que eu vou matar vai ser o Pescador, né? Porque o Pescador é mais nudo. Agora eu vou matar o Mat. Agora eu vou matar o Arqueiro. O Matias voltou. Todo mundo me batendo. Olha que alegria, ó. Ó, ó. Ó o Matias vindo também. Tomou outro HK. Ó. Mestre Rael. Estou morrendo também. É, agora eu estou sem recurso. Correndo para a safe. Aff. Partiu. Quem que mata esse bicho aqui? Eu ia morrer sozinho. Deixa eu vir para cá para não ter perigo. O Hocking está aqui. Ó o Mat. Vem, Mat. Vou lorar ele. Vem, Mat. Tá vindo. Vem, 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 vem. Tô lorando. Vai comer de vinho sozinho, Mat. Tá. Ó o Matias ali. Se buffou, né? Vou ativar uma bolsa tática. Para ficar mais divertido. Parece que dá quest de casal. O que é isso, Matias? Tá me bater mesmo? Agora vai correr todo mundo, né? Opa. Calma aí. Opa. Está vindo os dois. Cadê o... Não, o Messi foi para lá. O Arqueiro Estoroshi 3 à toa, velho. Que bom gol. Vocês já viram que um, tipo, um por um ninguém aguenta, né? Está todo mundo morrendo. O Mat está só esperando eu atacar ele. Ele deve estar clicando ali no Decapitar. Para quando aparecer ele já misturar. Deixa eu ver se eu peguei Red. Peguei Red. O jeito agora é ficar full Red, né? Vou matar primeiro o Pescador, né? Porque o Pescador tem que morrer primeiro. Opa, deu o gelo e acertou. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Opa, tem que pegar o Osh 3. Vamos morrer, Pescador! Eu posso até morrer, mas pelo menos uma eu levo. Olha o Matt. Ô, Matt, você miou não, né, Matt? Aí você quebra a bicicleta. Esse mestrezinho aqui querendo me bater? Não, tá? É muito corajoso. É muito corajoso, meu Deus do céu. Olha o pessoal chegando. Olha o pessoal chegando. Olha o pessoal chegando. Olha a galera, olha. Todo mundo invisível, meu Deus do céu. Vem pra cá, gente. Corre da 6. Olha, o Matt está vindo aqui e quer mais valentão. Aqui, aqui. Ah, fala sério. Corre, Matt. Vem, Matt. Por que você está vindo pra trás? Vamos brincar então, gaguega. Bora brincar, gaguega. Toma. Ó, terrenão. Opa. Ih, não deu pra ficar ainda, hein? Será que vai dar ruim? Ó, os caras, ao invés de vir pro meu lado, eles estão aí correndo, doido. Bora matar o Matt, né? Que ele é o mais aparecidinho. Matias estourou esse T2, você está achando que eu não estou vendo, não. Me tanque então de muni, Matias. Igual você faz. Opa! Por que estão correndo, cara? Opa. Opa. Achei, o que que estão correndo, cara? Opa, vai morrer Matias, vai morrer Matias, vai morrer Matias, corre não Matias, deixou seu amigo para trás sozinho Matias, aí é sacanagem. Oh Matias, trairagem, te largaram. Olha aqui que piada, olha isso, tem até a fate para debuffar, é isso mesmo? Deixa eu ver quem que é a fate. Poxa, já passei muito tempo sem matar eles né cara, está na hora de matar. Essa fate aqui é o leapzinho, esse sick ali, ele logou a fate para me debuffar. Você vê né, está 5 contra 1, os cara ainda vieram me debuffar. Para mostrar que eu não preciso de buff para matar esses cara, eu vou ir desse jeito. Ai ai, podia logar ali no TS e chamar o pessoal para vir aqui, mas aí perde a graça né. Sem buff vai ser mais vergonhoso hein, eu falo mesmo, sem buff vai ser mais vergonhoso. Matias vai ser o primeiro né, porque ele é trouxa. Não Matias, não adianta correr não cara, seu destino acerta. Olha esse arqueiro velho, é muito corajoso. Olha o Mati vindo. Mati, você não me tanca Mati, quando que você vai aprender isso Mati? Olha isso galera, vou fazer todo mundo correr agora ó. Opa. Ué Matias, ué Matias, correndo por que jovem? Ué Matias Ferrou! Vem vem, vai saber que tá sem buff vamos correr atrás dele? continuamente temdulieron Agora meu Mio está aqui, ele temür vejo o meu Mio está chegando ali... Acho que ali ouvi ele tem o Mio, suponho tá embora merda... Vem! Vem! Vem, bundão! MX1 ninguém aguenta! Vamos lá, deixa eu ver aqui O que é isso gente? O cara está sonhando ali, sonhando em voz alta Vem, Rael! Acho que vou dar um apagão no Rael primeiro, que estava ali me atacando Estou voando O Matt já deve ter voltado full buff, né? Deixa eu arrumar esse filtro aqui que ele já me deixou na mão duas vezes Olha, não está full buff, que lindo! Se você parar, você está morto Matt, não para não! Vou acelerar esse voo aqui Ha! Morreu andando Dando não, não é voando, mas vocês entenderam Cadê vocês, pessoas? Cadê vocês? Oh, o Matt está full buff! Coisa linda! Vem aqui, pescador! Vem cá, pescador! Pescador! Vem cá, pescador! Usou imune! Vai usar imune! Olha, fica olhando! Olha o imune! 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 Corre não, Mattias! Esse cara ali me dando os buffs, sabia que usar, cara! Morre aí, velho! Vai morrer todo mundo! Vai morrer todo mundo! Vai morrer todo mundo! Todo mundo! Toma, jovem! Estou muito triste! Hã? Você me atacando mesmo? Vai dar dor! Olha essa, galera! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu morri! Ae! Errou! Morri! Ae! Errou! Morri! Aleluia! Só Deus sabe a vergonha que vocês estão passando, né? E eu compartilharei isso com meus migushis do Youtube que assistem o canal! Agora é legal, tipo, né? Que quando você está na desvantagem o povo te ataca! Eu também estou gravando, Mattias! Todo mundo vai te ver passando vergonha! Todo mundo vai te ver passando vergonha! Vamos lá! Vamos lá! Você vai ser o... Você vai morrer de um jeito tão lindo, Olipzinho! Isso é tão ruim! Isso é tão ruim! Isso é tão ruim! Isso é tão ruim! Olha! Fica vendo o jeito que você vai morrer! Ó! 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 Olha o Matt tentando me matar! Morri! Mostro do Matt! 7k na daga voadora! Foi lindo, hein? Foi lindo, hein? Foi lindo, hein Matt! Crítico com insanidade! Bater 7k! Ó! Matias! Vai morrer, Matias! Ah! Usar uma armadura pesada no Mattias! É isso mesmo? Cala a boca, Percy! Olha isso! Esses caras não têm vergonha, não! O Mattias já está na safe, olha lá! Hahaha! Tô perguntando quanto que o Matt matou! Na edição desse vídeo, eu vou colocar... Nessa... Pera aí! Pera aí! Deixa eu me posicionar! Aí na tela agora! Vou colocar um compilado de print que eu tenho aqui! É... Elas print bem tosca! Mas que eu tiro assim sem querer! Pra vocês verem! Quando eu não tô gravando! Às vezes eu... Eu faço um combinho e... E bato assim, sabe? Igual a Toyinvy! Assim eu chego, faço combo, etc... Pra matar! Gravou Percy? Tô gravando, jovem! Tô gravando! Tô gravando! Você tá na safe, cara! Tô te gravando... Na safe sim, jovem! Eu não, gente, eu não preciso esconder minha cara, tipo falar que eu não morro, eu morro, é claro que eu morro, ainda mais hoje, eu estou com o set zerado, tá, eu não troquei o set não, é o mesmo set, você pode olhar ali que eu estou com 12 que é de HP, estou me sentindo o Matias, deixa eu ver aqui, o Matt está sozinho, vou matar ele aqui, só para vocês não ficarem carentes de PVP, oh, usou imune, olha ali o Matias, vem Matias, está correndo para safe de novo cara, olha o outro ali cheio dos debuffs para me atacar, não consegue nem transferir, mas é um burro mesmo né, olha, é um burro mesmo né, cara o Estourante 3, deixa eu tirar esse GC aqui que eu não gosto de ficar mostrando GC quando eu estou PVP não, peraí, quem quer aparecer no vídeo, manda, manda, um beijo, ae, Gisele, um L, é com 2, mas está tudo bem, Gisele quer aparecer, Gisele já está aparecendo, filmou quando levou a dagada, foi Matias, eu filmei a dagada mas não foi sua, você está na safe Matias, Matias fala muito, vamos matar o Matias, não vamos matar esse cara aqui doido, esse cara só vai atrapalhando PVP, você vai voar rapaz, você vai voar, vem cá HHH, olha lá o Matias agora saindo da safe, vem Matias, vem Matias, oh, 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 está parecendo corajoso em, está corajoso em, oh, meu Deus, quanta coragem, estou parado, vem Matias, olha o Flipzinho, Storosh 3, morre Matias, morre Matias, opa, 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 Face me debuffou cara, essa é Monalisa, sério isso Monalisa, olha quem está aqui, Danilinho, esse aqui é aquele cara que, que fica na safe, dá a cara nos caras, filmando, aí ele corre para a safe de novo, cadê o Matias aí, ah, não é possível que o Matias está na safe, não é possível que o Matias está na safe, ah Matias, porra Matias, aí você quebra a bicicleta né Matias, você está fazendo a safe jovem o pessoal está rodando para lá e para cair igual as baratas tontas, mas vocês viram ali né, debuffaram o meu x3 velho, porra, x3 aí já está apelando né, o povo da parceria está me chamando no skype velho, aí ó, o pessoal da parceria, xinga aí ó, página da fashion Lovers, página da moda do Perfect Road, tutorial do PW, PWBR Channel, eles estão me chamando lá, está querendo atrapalhar o meu vídeo tá, quem ficar parado primeiro vai morrer, o Rael não conta não, que o Rael é noob, vai morrer o Mat então, vamos lá Mat, você vai morrer porque você é muito gente boa, você fala muito jovem, você fala muito, alô Matias vindo, ó, ó, onde que ele estourou os 3? Vem Matias, vem Matias, vem Matias, ah, morri caralho, me stunaram, quanto que o Matias causou você de dano? Ah, foi o Rael que me stunou velho, porra, sacanagem Rael, abacalhou meus planos, eu ia matar vocês tudo, ó, já está na safe Matias? Já está na safe, porra, anem, vai para o vídeo, inclusive essa morte sua também vai, ó, farmei, farmei, Deixa eu ver aqui, o que que eu dropei? Ah, uma sorte! Oh gente, olha só, eu não ligo de colocar morrendo no vídeo, para mim não é vergonha, vergonha é se eu tivesse, tipo, morrendo, tipo, para um fraga, Agora, igual aos caras aqui, ó, está tipo, 5 contra 1, tem o, deixa eu ver, ó, o Mat, tem o Merrael, 2, Lipsin, 3, tem aquele arqueiro, 4, Matias, 5, Ahn, tinha aquele maguinho lá, que me atacou, não sei se ele vai me atacar de novo, né, mas é um 6 aí, duvidoso, Ahn, o Matias falando que eu estou tomando um pau histórico, eu estou apanhando aqui, gente, você está vendo eu apanhando? Sinceramente, quem está assistindo aí desde o início do vídeo, Ahn, eu estou apanhando, Ahn, não, não estou editando, não estou cortando as mortes, Mas, esse vai ser um vídeo sem cortes, com comentário ainda, Ó, pede para eu falar alguma coisa, direi, direi em alto e bom tom, fala aí, Quer mandar um salve, para alguém? 7k, 7k, 7k uns 400, eu não lembro, Morre, aí, amor, aí, amor, o Lipsin está te mandando um salve, Fala em alto e bom som, Matias está na safe, Matias, você já levou 50k, Ahn, o Matias já levou 40k, você acha que ligo? Olha, olha só o Lipsin, 40k eu acho que eu não te irrito não, né, mas eu vou me esforçar um pouco aqui, eu estou sem buff de WB, mas eu vou tentar, Só 18k, Da próxima, eu vou tentar melhorar na próxima, Já morri quantas vezes? Eu não lembro quantas que eu morri, mas foi menos que o Matias, Não sei, mas no Shinksis 1, morri menos que você, Você vai morrer de novo, Lipsin, Não adianta, cara, não adianta, Está me debuffando o que, Feiti? Eu estou debuffado? Ó, 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 está pagando de machão, ó, está vindo, ó, vem Matias, vem, isso aí, me bate, Você está morto, Matias, Você está morto, jovem, Ó, estou filmando, Está indo onde, jovem? Vocês estão vendo, né, gente, o tipo de gente que me zoa aqui no Lynx, Mereço, O Mat está paradinho ali na dele, Deixa eu lá fazer uma visitinha para ele, Ele está voando, Então galera, Eu acho que já está bom de PVP para vocês, Estão vendo que parece que não vai rolar nada, Está uma paradeira do caralho, Eu vou matar só esse Arqueiro aqui, Para finalizar o vídeo, Aquele que ficava dando ira toda hora lá, Do 7 mais 5, Deixa eu ver quanto que eu vou bater, Meu cuncuminho, 38k, Poxa, Então galera, Vou me despedir, Porque aqui ó, Está na safe, Cadê o resto do pessoal, É aqueles que você mata e volta, E eu tenho que ir para a reunião da parceria, Tá bom? Então, Opa! Não, pera aí, não, Vou deixar você brincar não, Me atrapalhou, Vou te atrapalhar, Quem que você vai atacar? Vai atacar ninguém não? Deberia estar atacado, Olha lá, Olha lá, Fala sério, Olha, a fate já estava ali para me debuffar hein, De conta, Olha, Acabou o Zemune e Eevee, Então galera, Deixa eu falar aqui né, Que eu vou terminar o vídeo, Ó, Vou terminar, Um vídeo, Última chance, Alguém quer mandar, Um salve, Vai lá pescador, Pode mandar, Um salve para o Danilinho, Que arrancou 62k, No GM Nito, No SEF, Quantas vezes você morreu? Assiste, O vídeo, E conta, Ó, O Jonathan mandando um salve para mim, Sem vida, Se Jonathan pecar aqui gente, Ele roubou um cara do clã dele, Que era amigo dele, Então cuidado, De fazer PT com ele, Quando editar, O povo não vai saber, Eu não estou editando cara, Minha voz está aqui ó, Exato momento, Salve para o, Pequeno da 10, Salve aí para o Pequeno da 10, Mona Lisa, Que estava me debufando, Sua cachorra, Deixa eu ver, Acompanhe seus vídeos, Vamos lá gente, Mais salve, Matias está na safe ainda, Salve para a Gisele cara, Eu já mandei, Salve para a Gisele, Caralho, Eu converso com a Gisele todo dia, Vou tentar me superar hein, Vou tentar me superar, Olha isso, Porra feite, Ó, Um, Dois, Que que é isso cara, Mas que que é isso, Quanta brutalidade, Isso tudo para me matar? Ó, já está na safe de novo cara, Meu Deus, Esse povo é muito nervoso, Rael, Morre aí de novo, Rael! Morre aí de novo, vou morrer vou morrer a jesus ó ó aí assim que eu gosto a galera vindo morri vou morrer caralho se eu não morrer aqui é muita sorte viu vou parar aqui gente assiste lá depois o matiz não tem que esconder nada não cara é claro que eu gravei velho não tem que esconder nada quem me conhece sabe que são bosta o pers consegue morrer mesmo tendo apoio do gm gm vai me deixar imune persilinx milan vocês viram eu tenho apoio do gm estava o gm estava me dando imune ali ai 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 será que você acreditando eu falei brincando viu gente não tem gm aqui não olha isso daí peraí peraí junta todo mundo aqui junta todo mundo aqui doido junta geral aqui vem cá gente vai aparecer no vídeo todo mundo vocês não querem aparecer deixa eu colocar até uma resolução legal aqui do meu lado gente do meu lado eu quero pegar a fama contigo você é uma bosta ae e ninguém quer aparecer não olha ai olha ai os cara zoando foi galera espero que vocês tenham gostado ai do vídeo tá é como eu disse pra falar depois do meu set zerado essas coisas eu vou explicar mais pra frente quero deixar ai pra vocês bem claro que a a a o mila eu ainda não postei não ainda não postei terminando de gravar então galera quer deixar ai que a expansão ta chegando então fica de olho pra quem não me conhece vou me apresentar de novo eu sou persi eu sou mercenário jogo de mercenário eu sou parceiro da level up tem uma página ai no facebook nash banshee curte lá o link ta ai na descrição de todos os parceiros eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que vocês tenham visto que mesmo de eu matando o pessoal morrendo eu levo isso aqui na brincadeira tem muita gente que acha que eu levo o jogo a sério infelizmente eu só levo o jogo a sério quando se trata de algum problema que vai além disso tipo como preconceito ou quando alguém tipo diminui o outro cara que ele não tem dinheiro sei lá e tal e você vê que talvez o cara não tenha um char bem equipado porque realmente o cara não tem dinheiro e o pessoal joga isso na cara eu acho muito muita sacanagem então assim eu espero que vocês gostem tem mais conteúdo ai pra quem não me conhece vai me achar um pouco arrogante no jogo talvez no TES em alguns vídeos eu sou bem arrogante mas isso ai é como eu já falei em outros vídeos é meio que uma meta uma meta não uma tática que eu uso pro pessoal não gostar de mim e assim eu ter um pvp mais legal e mais sincero porque quando a pessoa te odeia elas conseguem fazer um pvp com você com mais raiva e é isso que eu quero eu quero que as pessoas tenham muita raiva de mim pra poder me matar mas infelizmente na maioria das vezes não é isso que acontece então assim hoje eu fiz aqui esse meu vídeo esse meu vídeo aqui do meu mercenário eu espero que vocês gostem porque assim esse aqui em especifico ele ta sendo um vídeo de pvp bem especial pra mim por diversos motivos depois eu vou falar pra vocês então assim um abração pra galera que acompanhou até ai eu não sei quanto tempo que foi esse pvp mas eu sei que ele ficou bem grande e é isso só mostrar aqui a data do vídeo tá hoje é dia dia 30 então dia 30 do 6 ai pvp no lago vocês viram que eu não editei não cortei parte nem nada só coloquei só coloquei umas coisinhas ai que vocês viram no decorrer do vídeo mas é isso ai galera então fiquem com Deus um abração e até mais tchau